Subseção 1ª. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou o companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. § 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. § 2º A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de um ano, contado do óbito. § 3º Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo corresponderá ao valor de um mês de remuneração do servidor na origem ou, na hipótese do caput do artigo 56, ao valor de uma remuneração mensal do cargo em comissão. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo a servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo aquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. § 1º No afastamento previsto no inciso 1º do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão secionário, quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Artigo 57. O sofrido da União